Começando a parte 2, agora vamos continuar Pra mim é um acidente muito trágico Juro, gente, juro Pra mim é um acontecimento Tipo, não acontece todo dia na minha rua Mas é seguido, acontece semana, semana, semana Vai ter um acidente na minha rua, é certo Minha rua é, tipo, vem da Restinga E vai pra Ponta Grossa Tipo, é um baile bem, né A rua Schneider, gente Quem nunca viu a Restinga? Bom, mas continuando aqui também Assim Aí eu fui ver o acontecimento Que tinha acontecido Daí eu fui ver E aí eu vi que tinha um cachorro tirado E o cachorro voou pra cima, assim Quando o carro passou, o cachorro voou pra cima E caiu na calçada Daí eu fui ver, aí logo logo a minha mãe me chamou Pra mim, eu não sei o que Eu acho que tinha que tomar o remédio Ou passar o remédio na rosto Passa colírio, gente, tinha que passar colírio no olho Aí minha mãe me mandou deitar, assim E meu avô tava aqui em casa Meu bisavô, mas eu chamo elezinho Aí eu falei Daí ela bem assim Fracine, vem aqui pra mim Eu passo a colírio no teu olho Tá, daí eu fui E quando eu me detei, gente Isso que eu me detei Eu engoli o percebejo E aí passou uma coisa raspando, assim Pela minha garganta Eu falei Mãe, eu não queria falar pra ela Que eu tava com percebejo na boca E daí eu engoli Eu falei bem assim Mãe, caiu um percebejo do teto E eu engoli E eu até que falei Que eu não ia acreditar Que eu tinha que ser rapaz Que eu inventei Mas Ela não acredita Ela falou assim Que eu tava com percebejo na boca Isso daqui é sentido de mamãe Falei Tá bom, mãe E aí meu avô tava bem assim Guria, o que que tu tá fazendo com o percebejo na boca Tá louca? Tá louca? Aí, gente Passou um tempinho Eles me levaram pra Restinga aqui Que é o munho de vento E daí o cara apelou assim Isso é uma casa muito grave Bem assim Isso é uma casa muito grave Tu tem que ir pra outro hospital Vamos te mandar pro HPS Ponto Socorro Aí me levaram pro Ponto Socorro Aí mandaram Não tinha coisa de passar aqui Sabe, gente Pra Opa Combozinha abençoada Continuando Me levaram pro HPS Aí não tinha aquele negócio Entubação Que se passava de aqui Pra sugar o percebejo Eles falaram Tu tem que ir muito rápido Porque se você perceber Não tem mais jeito Tu vai ter que ir ou expelir Tu vai ter que fazer uma cirurgia Pra tirar o lugar Porque se tem que voar Raspa Não tem Tu morra, querido Aí me levaram pro São Ponto Socorro Me levaram pra casa Aí, gente Eu fui, tá Fiquei internado Duas horas Eu ia ficar logo assim Vou ter uma reunião E eu vou decidir teu caso Aí Eu falei assim Tá bom Tu pode ir pra casa Só que tu tem que amassar cocô Amassar o cocô Que tu faz Tem que fazer um baldinho Ficar amassando Pra ver se tu não expiriu Que ser urgente A pior coisa que já aconteceu Na minha vida Nossa Quando eu virar Fazer meu livro Eu vou mostrar isso pra vocês Direitinho Direitinho Porque agora não tem tempo Que eu preciso tomar Mas Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo não foi muito longo Porque é a parte 2 E Um beijo Se inscreva no canal E deixe seu gostei Tchau Tchau